Fala galera, bom dia! Tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo pra vocês, então seja bem-vindo ao canal Pãezinha de Wilson. E galera, agora são sete e pouco da manhã, tá? Tô fazendo aqui o meu cafezinho aqui, certo? Começando pela manhã, um cafezinho pra vocês acompanhar. Essa garrafa aqui galera, eu apelidei de garrafa do Whindersson Nunes, tá? Porque um dia que eu comprei ela, logo em seguida eu vi ele servir no café com uma dessa aqui, você entendeu? Então é a garrafa do Whindersson Nunes, isso aí galera. Começar mais um dia com um cafezinho é bom pra você despertar, pra você acordar, né? E vocês, estão tudo bem? Deixa aí nos comentários aí, quem gosta de tomar um café pela manhã, café bom, forte, gostoso. Eu uso 650 ml de água, 4 colheres de café e 5 de açúcar rasa, beleza? Então galera, já se inscreve aí no canal, fortalece o tio aí, beleza? Com a sua inscrição, com o seu like, com você ativando lá o sininho de notificações que você vai ajudar muito o tio a crescer esse canal, beleza? Estamos aí rumo a mil inscritos, tá? E eu preciso de cada um de vocês, beleza? Galera, qual que é o intuito desse vídeo hoje aqui? Eu vou mostrar pra vocês o meu segundo emprego, minha segunda empresa, né? No caso eu tenho a van, né? E eu tenho um escritório no ramo de crédito consignado. Então eu vou mostrar pra vocês lá, o espaço meu ali, beleza? E quem trabalha lá, certo? Vou mostrar pra vocês e assim que eu já estiver lá, eu já volto com vocês aí, fechou? Olha aqui, ó, cafezinho, ó galera, ó. Já está no jeito, ó. Esse aqui, ó, esse coador aqui é da Melita. Esse filtro aqui, acho que é filtro que fala, né? É Melita, beleza? Então galera, é muito bom tomar um cafezinho, né? E é isso aí, beleza? A hora que eu estiver lá no escritório, eu mostro pra vocês, fechou? Bom, galera, a minha garrafinha, beleza? Vou ligar a van aqui, galera, pra esquentar. O perbaú está 15 graus. Então já vamos deixar ela esquentando um pouquinho aqui. Puxa o canto aqui. Certo? Vamos deixar ela esquentando. Olha, galera, como está brilhando a van, ó. Não sei se vocês estão olhando, não conseguindo ver, ó. Isso aqui é resultado da cera que eu passei, ó. Está brilhando, brilhando, brilhando. Beleza? Vou ali para o escritório. Vamos deixar a van aqui esquentando, que é bom sempre você ligar antes, né? Deixar ela esquentando, né? E hoje eu vou ver duas coisas pra ela. Vou ver a tampa de óleo do motor, certo? Vou ver a tampa de combustível, galera, porque ela está vazando. Aí acabou com a pintura, tá vendo? A gente tem visto isso antes, né? De acabar a pintura, né? A arca ser malíssima. Mas, hoje eu vou ligar a concessionária, vou comprar essa tampa e vou comprar um trocaje do motor. E aqui, ó. Agora vamos lá pro escritório lá, certo? Aqui é longe. Eu vou mostrar pra vocês, tá beleza? Então eu já volto com vocês aí. Galera, já estou aqui no meu escritório, certo? Então, vou mostrar pra vocês, tá? Pra quem não sabe, galera, quando eu comecei no transporte escolar, eu já trabalhava nesse ramo. Eu tinha uma sociedade de uma empresa com outra pessoa, não deu certo, a gente se desfez de sociedade. E aí, comecei no transporte escolar lá em 2015. E aí, em uns seis meses, eu montei esse escritório. Só que eu comecei lá no quartinho dentro de casa, entendeu? Um quarto lá vazio. Um dia eu mostro pra vocês lá onde eu comecei essa empresa aqui, beleza? Essa empresa aqui, ela era um ramo de crédito consignado. Ou seja, nós atendemos aqui servidor público, estadual, federal, aposentado, exército, né? Tudo com desconto em folha de pagamento, beleza? A gente é correspondente bancário, eu faço todo o trâmite e quem paga é o banco, beleza? Então, galera, comecei no quarto de casa, depois fui pra lateral da minha casa, certo? Uma casa de esquina. E aí, minha tia construiu esse salão aqui e o aluno dela, certo? Já tem uns três anos aqui que eu vim pra cá, reformei tudinho aqui, né? Quero pintar novamente aqui. Então, galera, eu vou mostrar pra vocês aqui meu espaço, beleza? Aqui, galera, ficava três meninas e aqui mais três meninas. Ali fica eu e ali fica minha esposa, né? O que acontece? Com essa pandemia, galera, infelizmente, a gente não conseguiu manter o quadro de funcionários. Nós mandamos todas elas embora, certo? E hoje, atualmente, eu tenho duas pessoas que trabalham em parceria comigo. Uma trabalha de casa e outra trabalha aqui comigo, que é minha prima, entendeu? E aí, trabalha minha esposa e trabalha eu, certo? Então, no período, por exemplo, assim, eu chego aqui, são sete e pouquinho, quase oito horas. Eu fico aqui até umas dez e meias. Ô, coceiro no nariz! Até umas dez e meia e depois eu saio pra buscar aluno, retorno. Um exemplo, né? Uma, uma e vinte, quando tá o período de muitos alunos, né? Volto tudo normal. Uma e meia, uma e vinte, eu chego aqui. Almoço, aí eu volto para o escritório. E aí, depois, eu saio, galera, Às... Ô, Jesus! Às dezesseis e quarenta e cinco, novamente, entendeu? Essa janela aqui, ela não tinha. Nós colocamos ela esse dia. Esses dias atrás aí, tá? Por quê? Porque o forro tava cedendo ali, por causa da pressão, entendeu? Olha, que ia fechar a porta, mexia todo o forro aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês aonde que é o escritório, que é muito longe. Beleza? Eu vou pintar essa porta aqui, ó. É, da cor desse portão aí. Escritório, galera. Aqui, ó. Minha casa. Escritório. Minha casa, minha van. Certo? Escritório. Então, é só abrir o portão, tirar a grade aqui, abrir a porta e entrar, galera. Jogo rápido. Entendeu? Melhor, né? Não precisa pegar ônibus. Não precisa pegar trânsito. Né? É muito bom. Entendeu? Então, esse escritório aqui vai pra seis anos já, galera. Beleza? E graças a Deus, ele tem me sustentado nessa pandemia, tá? É, porque o transporte escolar no ano passado eu ganhei até março. Certo? Depois disso não ganhei mais nada. Esse ano aqui, eu voltei pra voltar pra não abandonar a rota. Mas falar assim, ah, você tá se sustentando. Não tô me sustentando, galera. Entendeu? O que eu ganho lá é manutenção do veículo, certo? E combustível. É o que dá pra fazer. Você entendeu? Então, é isso aí, galera. Tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi mais pra informar pra vocês o meu segundo trabalho. Tá? É outra coisa que eu amo de paixão. É o consignado. Eu trabalho nisso aqui, galera, desde 2003. Eu comecei como motoboy. Entendeu? Dentro de uma empresa, como motoboy. E depois passei pro setor financeiro. Depois passei pro setor de vendas. E foi onde eu me adaptei. E eu amei. Também fui funcionário do Banco BGN. Entendeu? Banco BGN, nesse ramo. Fui promotor de vendas de crédito consignado. Entendeu? Fiz uma clientela muito grande. E é isso aqui, galera. Nós temos a carteira de cliente muito grande aqui. Né? E isso aqui, graças a Deus. Deus vem abençoando a cada dia. Vem nos mantendo. Certo? Mesmo com toda dificuldade. Não tá fácil. Mas é isso aí. Aqui, galera, eu vou mudar a cor. Eu vou procurar uma outra cor aqui. Aí, ó, galera, ó. Todo dia ela chega atrasada. Né? Que hora que é aí? Oito e pouquinho. Mentira, gente. Brincando com vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Né? Nós temos que dar um arrumado nesse escritório. Pintar, mudar a cor. Né, Dani? Sim. Mudar esse piso aqui, ó. Que já se foi o tempo dele. Colocar um porcelanato aqui. Colocar um forro aqui, galera. De gesso aqui. Quero deixar esse lugar aqui um pouquinho mais prime, entendeu? Mas pra isso a gente precisa, né? Faz-me rir. Né, Dani? Sim. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu joinha. Se inscreve no canal. Me ajuda a chegar a mil inscritos. Tamo junto. E até o próximo vídeo. E fui!